Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa exclusivo pra você apoiador, você apoiadora. Programa de hoje, resumão sobre o mercado de free agents. A gente vai passar por todos os times, vou ser bem sincero, a gente não vai discutir, por exemplo, a renovação de alguns long snappers que foi anunciada. A gente já chegou no ponto que tem renovação de long snapper sendo anunciada, então é seguro dizer que deu uma pequena calmada na primeira onda do mercado de free agents, que nem abriu o mercado oficialmente ainda, vai abrir oficialmente na quarta-feira, os jogadores vão poder pegar a caneta, assinar os contratos, por enquanto é tudo acertado, nada ainda definido, a gente já viu no passado alguns jogadores voltarem atrás com a palavra, mas dá pra acreditar, acredita que é um ou outro caso só, mas é aquele botar a mão no fogo só quando tem aquela fotinho lá do jogador assinando o contrato. João Eduardo Dutra aqui comigo, a gente já vai adiantar, não vamos falar do New York Jets, nem do Green Bay Packers, a gente tá gravando aqui, não tem ainda definição sobre o futuro dele, então a gente vai falar de todos os outros 30 times, e vamos deixar aí o New York Jets, pra quando tiver uma definição sobre a situação dele, e aí a gente vai ter um podcast emergencial sobre isso, João, tô pronto? Tô pronto e eu acho que é interessante só a gente começar a falar é da rapidez dos agentes, dos jogadores, pra aceitar esses contratos, né, porque começa esse período de tempo em duas horas da tarde, segunda-feira, e duas e um e já tem contrato assinado, os caras são muito rápidos pra isso, né, eu fico impressionado toda vez que começa esse período de tempo. certeza que eles não conversaram fora do período permitido pela Liga, né, os jogadores nunca, agentes, nunca fariam isso, né, João? Jamais, jamais, então é que é um parabéns mesmo pra eficiência deles. É, não tem porquê um contrato de 100 milhões de dólares demorar mais do que 5 minutos pra ser acordado, né, não é nada complicado um contrato desse valor, mas enfim, a gente vai passar por todos os times aqui, se eu pular alguma contratação, eu tentei colocar todas, mas uma ou outra, vou ser bem sincero, eu já tava mais cansado pro final, aí eu não coloquei, é, sei lá, um long snapper de Luf, coitados long snappers. Se pular alguma contratação, convenhamos, não foi importante. É, não, 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 não registrou comigo aqui muita, é, importância, é, isso também se não tiver duração e valor é porque na hora que eu coloquei aqui na pauta não tinha. Arizona Cardinals, Kevin, a gente não vai debater todos, tá, então os mais importantes a gente vai, é, parar um pouco, os mais, os menos relevantes a gente já vai direto. O Arizona Cardinals assinou com o Kevin Bichon, o Teco, né, renovou dois anos, assinou com o Matt Prater, aqui a única coisa que, baita de um climão, o Kevin Bichon literalmente falou numa entrevista semana passada que o Kyler Murray tinha que amadurecer e tal, eu acho que é o tipo de entrevista que você dá achando que você não vai ficar no time, e aí você volta, e como é que vai ser o clima, João, o Richard do Cardinals? Vai ser bem interessante, né, porque o Kevin Bichon é, entre aspas, o protetor do blind side do Kyler Murray, né, se tem uma relação que tem que ser bem amistosa é entre o Last Teco e o quarterback, né. É, ele tem que caprichar no presente, né, de Natal. Exatamente, e só um detalhe dessa entrevista, porque você usou a palavra amadurecer. O que prova é que você é mais maduro do que eu. Não, porque a tradução... Que é impossível o Kelvin Bichon ter falado isso, e qualquer pessoa que escreveu, principalmente em inglês, não ter dado uma risadinha quando ele falou. É, porque a tradução correta em português é amadurecer, só que ele usou grow up. E grow up é tradução literal, crescer. E significa em inglês também, né, uma baita de uma maldade com o Kyler Murray. Porque eu vou dizer, ainda acredito em Kyler Murray, tá. Eu vou continuar na Kyler Murray Island. Tá, como tem muita gente vendendo, botando casa no mercado, eu ainda acredito. Atlanta Falcons. Falcons se movimentou bastante. É, eles renovaram com o guarde Chris Lindstrom. Cinco anos, 105 milhões de dólares, só nos jogadores de linha ofensiva mais bem pagos. Da NFL vem de um grande ano, All Pro. João, você vai conhecer o novo Gabriel agora. Diga. Não tem problema com esse contrato. É mais do que eu gostaria de pagar no guarde? Bem mais. Só que os Falcons não tem quarterback. Sim, não estão pagando. Tem quarterback, literalmente, mas não tem um franchise quarterback que recebeu 40 milhões de dólares por ano. Tem espaço na folha salarial. E o melhor jogador do time na última temporada. E você garante que ele vai ficar. Eu não vejo... Eu entendo... Sim. Num vácuo, eu preferiria pagar esse dinheiro num grande left tackle. Num grande wide receiver. Mas não tem. Os Falcons não podem pegar esse dinheiro e falar. Não. Agora a gente vai pagar 21 milhões de dólares por temporada ao invés do Chris Lindstrom. A gente vai pagar, sei lá, pro AJ Brown. Ou vai pagar pro... Sei lá. O Larry Tunsil. Que é um grande left tackle também. Não tem essa opção. Então, eu não tenho problema com esse contrato, não. No passado. A gente já grava podcasts há anos. Eu seria mais crítico. Mas agora, sinceramente, quando o time tá nesse estágio como o Falcons, paga os jogadores bons e... Isso não vai fazer diferença tão cedo pra equipe. É, você tem que ter algum... Algum... Algum tipo de esqueleto de time, né? E os Falcons... Foram um dos piores times da última temporada. Como você falou, não tem quarterback. A questão do head coach é uma incógnita. Agora eles trocam pelo Jono Smith. E eles perderam também o Kelly McGarry, que é o right tackle. Ainda perderam, né? Porque ele ainda não assinou com outro time. Mas nesse momento não está no time. Então, eles tinham que fazer algum movimento. E o Chris Lindstrom, como você falou, o melhor jogador do time. Foi ao pro ano passado. Eu também não tenho nenhum problema com eles pagando ele, não. Não é como se esse dinheiro vai fazer falta na hora de renovar com o Desmond Reader daqui a três anos. Eles assinaram com o Caden Illys, linebacker dos Saints. Três anos, 21,5 milhões de dólares. Assinaram com o Jesse Bates, né? Também outra contratação importante. E o Ben Gols. Quatro anos, 64 milhões de dólares. Quatro safety mais bem pago da história da NFL. Um safety muito bom. Mas que não vem... O 2022 dele não foi tão bom quanto o 2021. É outro caso aqui, né? Um bom jogador. Acrescenta um bom jogador. Ao time. Assinaram com o Dave Oniemata, né? Ex-Defensive Tackle dos Saints. Três anos, 35 milhões. Renovaram com o Keith Smith. Fullback da equipe. Já tá bastante tempo lá. Duas contratações bem relevantes. Trouxeram o Taylor Heineke. Que eu acho que é uma boa opção. É... A melhor opção pros Falcons era ir atrás do Lamar Jackson. Mas parece que isso não vai acontecer. E você... Basicamente, você tem o Taylor Heineke e o Desmond Reader. Nenhum dos dois é bom, mas... Você pode ir trocando aí ao longo da temporada. Se o Desmond Reader fizer um bom training camp, ele pode ser o titular. O Taylor Heineke já mostrou que ele tem condições de jogar na NFL, né? Ele não é um bom titular. Ele tem condições de jogar. Essa troca do John Smith, que eu acho que pode ser... Tem duas leituras possíveis, João. Eles adquiriram o John Smith, Tyrant Patriots. Dos Patriots. Com o Magic 4 e 7ª rodada. Ele trabalhou com o Arthur Smith no Tennessee Titans. Arthur Smith é coach dos Falcons. Ou ele vai usar muitos... Muita formação de dois Tyrants. O John Smith é mais bloqueador do que o Kyle Pitts. Ou então ele vai meio que botar o Kyle Pitts de vez de wide receiver, né? Que muita gente defende. É. Eu acho que as duas estão em jogo, mas as duas não me parecem ser as opções mais inteligentes. Uma também não exclui a outra, né? É. Uma não exclui a outra, mas também não me parece ser o melhor caminho. A verdade é que o Kyle Pitts é mal utilizado pelo Tata Falcons, dois anos passados. E isso... Quando não tinha outros Tyrants. Na equipe. E essa troca... Eu acho que só confirma isso. Que o Arthur Smith não... Não gosta tanto assim. Dos killsets do Kyle Pitts. Porque se você fala... Ah, ele vai jogar mais wide receiver. O wide receiver que eles draftaram na primeira rodada. Basicamente é isso. Que é o Drake London. Ele não é como se eles tivessem draftado um wide receiver na primeira rodada. Que fosse mais rápido. Que se tivesse que correr rodas melhores. Não. Draftaram um cara grandão. Que basicamente é um tie-rend na posição de wide receiver. Então... Você vai ter três caras assim em campo? Não me parece ser a jogada mais inteligente. Realmente não entendi essa troca. Verdade. Vamos seguir para o Buffalo Bills. Eles contrataram o Conor McGovern, guarde do Dallas Cowboys. Três anos. Vinte e três milhões de dólares. Renovaram com o linebacker Tyler Matevich. E renovaram com o Panther. Sam Martin. Três anos. Sete vírgula cinco milhões de dólares. Acho que a grande notícia aqui é eles terem perdido o Tremaine Edmonds. Que a gente vai falar quando chegar no Chicago Bears. Eles basicamente... Eles estavam numa situação de... Ou o Matthew Milano. Ou o Tremaine Edmonds. E o Matthew Milano é o jogador melhor, na minha opinião. Então acho que eles tomaram a decisão correta. Enquanto a gente está gravando aqui. O Jordan Poyer ainda é free agent, né João? É. O Jordan Poyer é free agent. E ele deu algumas declarações na semana passada. Que indicavam que ele não queria voltar para a Bufa. Inclusive a declaração que ele falou. Eu adoraria jogar em um estado que não pegasse metade do meu dinheiro. Se referir no Nova York. Ah. Então ele é... Exposto a roubo. É. E eu acho que a maior notícia do Buffalo Bills é descobrir que na NFL existem dois Conor McGovern. Exatamente. É. Vamos seguir aqui. Carolina Panthers. É. Eles assinaram com o Von Bell. Safety Ace Bengals. Três anos. 22,5 milhões de dólares. Center Bradley Bozman. Eles renovaram. Três anos. Oito milhões de dólares. E assinaram com o Shyturo. Defensive Tackle do Saints. Três anos. 19,5 milhões de dólares. Esse é um time que já está meio que na ressaca da troca com o Chicago Bears. Então era de se esperar que não ia ser tão ativo aqui nesse começo de Feeds. Sim, sim. A maioria da área de scout, de qualquer coisa, está olhando para o draft agora. Eles pediram para o estagiário. Vai, contrata alguém aí. Deram lá uma receita para eles. Contrata quem você quiser aí. Pô, eu gostaria de conhecer esse estagiário. Contrata quem você quiser. Ele traz o Von Bell. Mas deram um limite de dinheiro para o cara gastar. É, faz sentido. Chicago Bears. Um dos times que mais se movimentaram nessas primeiras 48 horas. Contrataram o guarde Nate Davis. Ace Nessie Titans. Três anos. 30 milhões de dólares. Operário da bola. Trouxeram o Defensive Tackle Marcus Walker. Do Houston Texans. Três anos. 21 milhões de dólares. E gastaram 90 milhões de dólares em linebacker, João. Trouxeram o Tremaine Edmonds. Do Buffalo Bills. Quatro anos. 72 milhões de dólares. 50 milhões de garantidos. E o TJ Edwards. Do Eagles. Três anos. Trouxeram os 19,5 milhões de dólares. O meu raciocínio aqui, João. Ia ser um pouquinho mais caro. O contrato que o Rookum Smith estava pedindo aos Chicago Bears. E são jogadores diferentes. Acho que o Rookum Smith é um pouco mais aquele tradicional. Strong side linebacker. E o Tremaine Edmonds um pouco mais versátil. Mas eu gosto mais do Tremaine Edmonds do que do Rookum Smith, para ser sincero. E se você tem a opção de pagar, sei lá, alguns, poucos, né? Mas alguns milhões a menos por ano. E ter as escolhas que os Ravens mandarem. Eu acho que o... Eu acho que os Bears acertaram. Na verdade, eles provavelmente teriam... O contrato do Rookum Smith seria o que eles estão pagando para o Edmonds. E o Edward junto. E ainda tem as escolhas da troca do Rookum Smith. Então, acho que os Chicago Bears... Eu acho que foi uma decisão correta. E tudo bem que chega. Chama um pouco a atenção eles investirem tanto na linebacker, né? Que não é necessariamente a posição mais importante. Mas, no agregado, eu acho que os Bears tomaram boas decisões. Sim, sim. Eu concordo. Eu estava vendo até isso recentemente. Eu acho que... Entre Edmonds e Edwards, o Chicago Bears está pagando 24 milhões de dólares por ano. O contrato do Rookum Smith é de 20 por ano, né? Então, você basicamente resolveu a posição pagando 4 milhões de dólares a mais. E recebeu uma escolha de segunda rodada para isso. E eu acho que o Tremaine Edmonds, ele tem toda a questão de ter só 24 anos, né? Ser um cara muito jovem. E eu acho que ele se encaixa mais no perfil do Matt Eberfluss. Que ele é um cara que deu muito certo com o Darius Leonard, né? O Rookum Smith, como você falou, um cara um pouquinho menor. Ele é mais... Aquele linebacker focado contra o passe. O Tremaine Edmonds é mais freak of nature. Que vai... Que lembra mais o Darius Leonard. Vai ter muito deco nesse esquema. Então, eu consigo entender. Eu acho que o Chicago precisava gastar, né? Tinha o maior cap space da NFL e o pior time da NFL também, né? Eu acho que é um bom começo. Então, se o Chicago gostaria de ver um tackle rolar, sim. Eles estiveram perto do Mike McGlinche. Não aconteceu. Tem alguns reportes que dizem que eles estão trabalhando um contrato por Orlando Baldioura. Mas nada confirmado ainda. Então... Mas... Eu acho que é ok esse começo pro Chicago versus. O Cincinnati Bengals renovou com o Jermaine Pratt. Três anos, 21 milhões de dólares. E aqui é clássico, né? O time... Os times bons de verdade. Os times bons de verdade. Eles não se movimentam muito, né? Até a gente vai falar do Kansas City Chiefs mais pra frente. Uma surpresa. Mas, em geral, os times bons, eles não estão... Não estão distribuindo contratos nessa época. Exatamente. Os Chicago Bears... Os Chicago Bears, não. Os Cincinnati Bengals, eles tinham como objetivo não desmantelar o time, né? E manter o Jermaine Pratt é um bom caminho pra isso. É, eles perderam o Jesse Bates, né? E perderam... Que é um cara importante na secundária. Mas eles também não podem fazer nenhuma loucura. Porque tá o Jermaine Chase e o Joe Burrow olhando pra eles, né? E não vai ser nada barato. E tenho certeza que, no mundo ideal, eles tentariam algum jeito de manter o Tee Higgins. Eu acho que vai ser bem difícil. Mas, enfim... Cleveland Browns assinou com o Gonia Okoronko, defesa do lineman dos Texans. Um jogador útil. Três anos, 19 milhões de dólares. Renovaram com o Ethan Pulchic, center da equipe. Três anos, 18 milhões de dólares. E assinaram com o Dalvin Tomlinson. Ex-Ministro Tavaia. 15, 4 anos. 57 milhões. Browns aqui preocupados com a profundidade da linha defensiva, né? Que era basicamente o Miles Garrett contra bloqueios triplos. Todo o snap na última temporada. E ainda assim ele conseguia produzir. É, os Browns foram bem operários nessa, né? Se tem algum cara que gosta daquele futebol old school, ficou feliz. Dois defensive tackles, um center. Fortaleceu a trincheira nesses primeiros dias. Tem que fortalecer as trincheiras. Estabelecer o jogo terrestre. Todo mundo sabe isso. Dallas Cowboys. Renovaram com o Donovan Wilson. Safety, né? Três anos. Bom safety. Leiton Van der Esch. Renovou, né? Que chegou a estar com o pé fora dos Cowboys um tempo atrás. Dois anos, 11 milhões de dólares. E trocaram pelo Stephen Gilmore, né? Uma escolha de quinta rodada. Gilmore, que já foi defensor do ano. Eu acho que é um defensor do ano que não vai envelhecer muito bem. Eu já falei sobre isso aqui. Meu voto naquele ano teria sido para o Aaron Donald. Stephen Gilmore, veterano, 32 anos. Mas vem de uma temporada muito boa com o John Lapolis Colts. Então, acho que uma escolha de quinta rodada, para mim, é uma boa aposta dos Cowboys. Para dar uma presença no lado oposto ao Trevor Dix. É. Precisava, né? Dallas Cowboys entrou na última temporada com o Trevor Dix sendo o cara na posição de cornerback. E sem muita ajuda. E ainda assim, o Thiago Dix piorou em relação à temporada retrasada. Temporada passada, né? Atrasada. Agora eu não sei qual temporada a gente está. Mas que era de se esperar. Ainda assim, era uma secundária muito fraca. Então, eu acho que ajuda o Stephen Gilmore. Não é aquela troca de encher os olhos. Nossa, eles trocaram pelo Stephen Gilmore, que foi o jogador defensivo do ano. Não. Está bem removido daquele contexto. Mas, ainda assim, eu acho que vale a pena a tentativa. Falando em trocas, quando chegarmos no New York Giants, falarei sobre Deron Waller. Novo gigante de Nova York. Vamos seguir para o Denver Broncos. Um dos times mais ativos, né? Então, é isso, pessoal. Agora eu sigo para a parte exclusiva para os apoiadores. Se você curte o meu trabalho, gosta dos meus podcasts e quer ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar, por favor, considere se tornar apoiador se você tiver condições. Você pode assinar seis meses do conteúdo exclusivo dos apoiadores, que é o podcast semanal, que são os meus textos na newsletter. Por seis meses, R$58 é um desconto em relação ao valor mensal. R$14 por mês. Você pode assinar pelo PicPay, botar no cartão de crédito e tal. Super seguro, super simples. Ou você pode assinar por Pix, três meses R$42, seis meses R$58, tem um desconto de 17%. E um ano R$134, que desconta de 20%. Então, é uma forma importante para a gente manter esse podcast no ar, que é o que eu mais quero. Você pode assinar o Plano MVP também, que dá acesso a tudo do Plano ProBall. E tem um grupo no WhatsApp também para os apoiadores, que a gente está sempre conversando lá. É um grupo muito legal, o pessoal debate bastante sobre a NFL, clima bem legal. Três meses no Pix, sai por R$84, seis meses R$139, que dá 17% de desconto. Um ano R$268, que são 20% de desconto. Se você quiser pagar mensal, R$28 por mês. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.